O sommelier Dianne Tartre para participar dessa live junto com a gente. Vem Dianne, vou chamar ele aqui. Ontem foi dia internacional do sommelier. Dianne está se recuperando da balada. Como é que é, me recuperando o quê? Da balada de ontem. Balada não, minha esborna. Foi ótimo. Está se recuperando? Está no chazinho, que eu fiquei sabendo. Já acabou, era o chazinho da tarde. Bom, é... Ai, meu Deus. Seguinte, seguinte, Diana Hoffman, tudo bom? Boa tarde, boa noite. Boa noite, não é, na verdade. Boa noite, boa tarde. Como saber... Deixa eu botar esse negócio aqui, peraí. É de guarda. Esse é o tema da live de hoje. E é uma das perguntas que a gente mais recebe de vocês. Aqui, se um vinho... Como que eu sei se um vinho é para guardar ou se ele não é para guardar? E aí, como que a gente sabe isso? O que a gente vai descobrir aí nessa live. Mas antes, eu quero lembrar a todos vocês que as inscrições estão abertas para o nosso curso Mentor em Vinhos, para a turma 3 do curso Mentor em Vinhos. Vai ser uma turma, com certeza, muito especial. Já está bem cheia aí, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente imaginava. Pessoas super empolgadas, pessoas que gostam de vinho, que curtem vinho e querem, com certeza, adquirir todo o conhecimento necessário para poder escolher uma garrafa com toda propriedade, fazer uma harmonização com propriedade. Não é isso, Tiane? Analisar o vinho, aprender a degustar. Saindo desse curso, o que as pessoas vão poder fazer? Vão poder... O que a gente fala, depois, saindo do curso, no dia seguinte que você fizer a primeira aula, você já vai saber fazer um monte de coisa. Uma delas é poder saber escolher vinho. Você vai numa loja e vai saber comprar o vinho. Vai saber ler o que está escrito no rótulo. Vai entender tudo o que está escrito no rótulo. Essa, eu acho que é a primeira parte. Depois que você conseguir selecionar, escolher esse vinho que você quer, você vai para casa e você vai abrir esse vinho para degustar. Então, você vai saber analisar. Você vai poder analisar direitinho tudo o que tem dentro daquela garrafa. Analisar a parte visual, analisar a parte olfativa, analisar a parte gustativa e com propriedade. E depois que você souber tudo isso do vinho, que você acabou de sentir o aroma, dar um gole e tudo mais, você vai saber como é que esse vinho é, como é que é a característica dele, o que predomina nele, na parte olfativa, na parte gustativa. E você vai poder, com essa informação, com esse conhecimento, você vai poder saber com que prato que ele vai combinar. Que é a tal da harmonização. Ele vai combinar com o quê? Então, você sai do curso Mentoria em Vinho sabendo fazer tudo isso. E a gente acabou de ter uma live agora com uma aluna nossa que, sabe, falou um monte de coisa maravilhosa que aconteceu para ela. Então, sensacional. O poli foi demais mesmo. É demais. Mudou a vida dela. Foi um curso que mudou totalmente a vida dela, né? Assim, isso é muito... Isso é muito legal. E a gente também tem um convite. Então, as inscrições estão abertas. Quem quiser participar junto com a gente dessa Turma 3, vi aqui Cíntia Romaiolo, falou que já fez sua inscrição, já estava no grupo trocando ideia. Exatamente. Tem vários alunos aí, ó. Luiz, Luiz, Luiz. Luiz, eu esperei o vídeo dele, né? Mas estou esperando até hoje. Não, vai chegar, vai chegar. Ó, o Bruno está aí. Vai chegar. O Bruno está aí. Muito legal. Muito bom. E a gente vai fazer amanhã, também fica o convite para vocês, a gente vai fazer amanhã uma degustação com o Cabernet Sauvignon. Então, vamos fazer toda a parte técnica, toda a análise técnica de um Cabernet Sauvignon. Vai ser muito bacana essa noite. Vai ser muito interessante. Ontem eu falei o horário errado. Me perdoem. Eu falei que era às 20 horas, mas vai ser às 19 horas. Assim que terminar essa live, eu vou postar no feed o convite para a live de amanhã, tá bom? Para degustação aí de amanhã. Para poder participar da degustação de amanhã, você precisa ter um Cabernet Sauvignon na sua mão. A gente não vai dizer qual é a marca, qual é o tipo e tudo mais. Certamente, você deve ter um Cabernet Sauvignon. É uma das uvas mais vendidas no mercado. É uma das uvas mais produzidas no mundo. Então, escolha seu Cabernet Sauvignon. Vem participar com a gente. Mas para participar, você precisa ir lá no YouTube e ativar o lembrete. Aproveita e se inscreve lá no meu canal. Janitá, Trissomelia lá no YouTube. Se inscreve lá. Se inscreve no Vinho Todo Dia também. Mentoria, já tem o canal? Ou ainda está com o canal da Mentoria? Ainda não, né? Não, ainda não. Ainda não. Então, só se inscrever no Vinho Todo Dia, se inscrever lá no Janitá, que aí você vai... E ativar o lembrete, que aí, alguns minutinhos antes de começar, você vai receber uma mensagem, um e-mail, e você não vai perder essa live maravilhosa, que vai ver como é que a gente faz a degustação profissional, que não é uma parte chata, mas é uma parte que tem uma sequência, uma ordem direitinha, para poder apreciar melhor, para poder extrair do vinho todo o prazer que ele tem para nos dar. Muito legal. Amanhã, então, às 19 horas, temos uma virtual teste com o Cabernet Sauvignon. Você vai poder acompanhar aí na sua casa, junto com a gente, só providenciar um Cabernet Sauvignon. Beleza? A Andréia também já está dentro da Turma 3. Parabéns, Andréia. Seja bem-vindo. Drica de Castro aqui. Vamos nos falar amanhã sobre a sua inscrição também. E, Tiane, vamos lá. Vamos entrar no tema da live de hoje, que é um tema, assim, não sei se não posso dizer que é complexo, mas às vezes é, porque precisa, requer um pouco de conhecimento para você entender como eu sei que um vinho é de guarda, né? Então, não é todo vinho que serve para guardar isso. A gente até faz uma equivalência aí com ah, todo vinho velho é bom e queria que vocês explicassem um pouco também sobre isso. Mas como que a gente sabe? A gente pode olhar para a garrafa assim e já saber ou não? Infelizmente, não é tão fácil assim, né? Olhar para a garrafa e saber esse vinho é de guarda, esse vinho não é de guarda. Não, não é tão fácil assim. Então, tem que ter um caminho, pelo menos. A gente sempre fala de caminho, né? Para onde a gente vai? A gente pode ir pela uva, pode ir pelo tipo de região, talvez. Talvez, pode ir pelo nome famoso do vinho. Talvez seja o último caminho, eu acho. Uma vez que você conhece como é que é o estilo que esse determinado tipo de uva produz, você já vai saber se esse vinho tem estrutura, tem corpo, tem tanino, tem álcool, tem acidez suficiente que vão dar a estrutura, né? A coluna dele, a base dele para ele poder durar bastante tempo. Então, como é que vai fazer isso? Tem que conhecer, tem que ter um conhecimento a respeito das uvas. Primeiro passo. Então, por exemplo, a gente vai falar amanhã de uma uva super importante mundialmente, né? Que é a tal da Cabernet Sauvignon. Os vinhos de Cabernet Sauvignon, eles têm uma estrutura, eles têm um corpo, eles têm acidez elevada. Então, é uma das uvas que produz vários tipos de vinho, não são todos, né? Vários tipos de vinho que podem envelhecer bastante tempo. Por exemplo, essa uva, ela vem lá de Bordeaux, por exemplo, vem de Bordeaux, lá na França. E os principais vinhos, os grandes vinhos de Bordeaux, são vinhos de longa guarda. E digo mais até, são vinhos que, mais do que suportam envelhecimento, eles precisam se desenvolver um bom par de anos aí dentro da garrafa para que possa, tudo que está ali dentro, possa amadurecer, possa se desenvolver na parte olfativa. Então, eu acho que seria um primeiro caminho, assim, sabe? Estudar um pouco de uva, conhecer um pouco das uvas, degustar e conseguir entender o que é preciso ter de corpo, de estrutura, de firmeza, para que esse vinho possa durar bastante tempo. Então, o primeiro passo, eu acho que seria daí. Não vou falar muito mais do Cabernet, porque Cabernet é o nosso papo completo amanhã. De amanhã, exatamente. A Babila, você está falando aqui que alguns rótulos falam o tempo de guarda, e fala mesmo. Isso aí, geralmente, são bem raros, né? Mas alguns falam, e isso ajuda aí, principalmente para as pessoas que não têm tanto conhecimento, assim. Exato. É uma pena que não é uma coisa padrão, nem todos têm a mesma informação. Alguns que querem colocar uma informação extra, acabam escrevendo lá, sabe? Potencial de guarda até tantos anos. Aí, é outro detalhezinho. Esse potencial de guarda, pensando que esse vinho vai ser guardado da maneira correta. vai ser guardado numa adega, vai ser guardado no mínimo na posição horizontal, a garrafa deitada, o vinho vai ficar molhando a uva, vai ficar perfeitamente bem fechada. Molhando a rolha. A rolha. Exato. O vinho molhando a rolha. O vinho molhando a rolha. Deixando a rolha bem úmida e vedando muito bem a garrafa. E guardando o vinho numa adega, com as condições ideais. Praticamente sem luz, temperatura correta para longa guarda, para ficar lá um tempão, sem ficar mexendo toda hora. Então, essas seriam as condições também para que esse vinho que foi feito para durar, possa chegar lá na frente, depois de sei lá quantos anos, 10 ou 15, é perfeito, né? Então, sabendo a uva, é um bom caminho, assim, para sabendo ali o que... A uva mesmo, o que está ali dentro daquela garrafa. Ou seja, é um caminho, assim, para poder... Eu falei da cabernet Sauvignon, eu falei que não são todos os cabernet Sauvignon. Seria muito fácil, assim, ah, cabernet é, Malbec não é. Todo cabernet é, ponto, não é. Exato. E não é assim. Infelizmente, não é assim. Ou felizmente, talvez. Então, a cabernet Sauvignon, você pode provar um cabernet Sauvignon do Chile, um cabernet Sauvignon do Brasil, da Califórnia, que eu provei ontem, um Merlot da Califórnia, estava espetacular. E são vinhos que podem durar muito tempo, assim, mas não são todos, sabe? De novo, é preciso abrir a garrafa, provar, sentir a estrutura, sentir o corpo. E outra coisa, os vinhos que vêm de grandes, de regiões famosas, assim como o Bordeaux, e os vinhos muito mais caros de Bordeaux, lá pelo menos os que estão classificados entre os cinco, as cinco categorias de Grand Cru Classé, são vinhos de longa guarda, são vinhos de ótima guarda. Olha que prazer, aqui a gente recebeu o nosso amigo Choro da Viveira, aqui na nossa live, que espetáculo, olha aí, vinho brasileiro também tem, né, o Choro? Vinho brasileiro também pode ser vinho de guarda, né? Exatamente, tem sim, inclusive eu tenho um vinhaço aqui, alguém falou do rótulo aqui, a moça falou do rótulo, e eu lembrei que o vinho vinhaço que eu tenho aí, brasileiro, ele tem potencial de guarda no rótulo, vou até buscar ele ali depois. Ah, escrito? Mas, pedi para o digno. Que legal. Isso, e eu vou pegar o vinho, que é um vinhaço mesmo, da Valmaria, não vou pedir para o digno se vão pegar para mim. E daqui a pouco, às oito da noite, eu vou participar de um evento da Cooperativa Garibaldi, junto com o Choro da Videira, eles vão estar lá juntos com o enólogo da Garibaldi, fazendo degustação de quatro vinhos, e os meus já estão ali na temperatura, está geladinho ali, na temperatura correta para a gente começar essa noite aí especial. Então, já, já, às oito da noite, fica o convite aí para vocês que não separem também. Eu vou seguir com a minha degustação de chá daqui a pouco. É porque ontem foi dia internacional do sommelier, do sommelier de Anny Tartar, ele foi, se juntou aí com o grupo aí, com os amigos, e aí, filho, só não vai saber que horas ele chegou em casa, hoje só chá. o merlot que a gente bebeu ontem, é chamado Duckhorn, da Califórnia. É um vinho chamado Terços. É isso aí, Duckhorn. É, eu vim que tem uma, 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 uma... Sérgio Bruxo, grande abraço. Uma derraça bem bojuda. Duckhorn, é isso aí, eu vi um... Foi lindo de morrer. Foi o meu preferido da noite. Aí, ele pegou para mim. Não, meu preferido da noite não, não foi o outro. Não foi o meu preferido, foi o meu segundo preferido. Vamos lá. Boa. Aqui, ó, esse vinho aqui, ele tem aqui, se eu consigo mostrar. Não foca muito, né? Não foca. Não foca muito, né? Mas ele... Vê aí para a gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, aí, o que está escrito aí? Isso. Está escrito aqui, potencial de guarda de até 15 anos, ó. Uau. E que ano que é esse? Que chapa que é? Então, ele está para 2018, é o texto Churchill Ival Marino, a garrafa numerada, ó, 1330. Foi enviado com muito carinho, muito amor para mim, pela... Não vou esquecer, gente. Calma que eu estava na ponta da língua aqui. Pela... Aqui, ó. Agora que você fala francês, sacanagem. Aqui, ó. Pela Miracle de Van. É isso mais ou menos? Miracle de Van. Oi. Miracle. É isso aí. Ah, que legal. Puxa da Miracle de Van. Que legal. Isso aí. E eles trabalham com vinhos mais específicos, mais bacanas, assim, vinhos numerados, vinhos outro nível, digamos assim. E são muito bacanas, assim. Agora, tem que guardar esse vinho aí. Tem que guardar 15 anos esse vinho. Pois é. Eu ganhei dia das mães. Falei, vamos mandar te mandar um vinho no dia das mães. Falei, beleza. E tá, vou abrir no dia das mães. Quando eu recebi o vinho, falei, não dá para mandar abrir no dia das mães, gente. Não, não dá. Aguarda aí. Aguarda um tempinho. Não, não dá. Vou guardar. Vou guardar. Vou guardar. E o nosso cabernet de ontem, o nosso cabernet de ontem, o nosso cabernet de amanhã, que a Diane mostrou ontem, é esse aqui. Ah, já chegou aí? Já chegou. Chegou hoje, é tarde. Maravilha. Já chegou aqui para mim o cabernet sauvignon que a gente vai degustar amanhã na nossa live das 19 horas que a gente vai fazer uma análise técnica de cabernet sauvignon. Fico com o convite para você também procurar o seu cabernet sauvignon para que a gente possa fazer essa análise junta e vai ser bem bacana, tenho certeza absoluta. Bom, outros caminhos, Diane, para a gente saber se o vinho é de guarda ou não? Vamos lá. Outro caminho seria, a gente falou do caminho da uva. Um outro caminho seria o caminho da região. Então, talvez algumas, talvez não, algumas regiões, algumas regiões existem, produzem assim, vinhos de longa guarda por várias características, características de clima, de solo, contando com o tipo de uva que está colocada aí também, não dá para não falar de novo da uva. Mas, por exemplo, eu falo da região de Bordeaux, mas poderia falar da região, sei lá, de Rioja, na Espanha, que aí não é a cabernet sauvignon, mas é a Tempranídeo, por exemplo, ou a ribeira do Eiro, uma região que está bem próxima ali também. Duas regiões da Espanha que usam a mesma uva Tempranídeo com nomes diferentes, Tinto Fino, Tinto Fino, Tempranídeo, e sei lá, tem outros milhões de uvas, milhões de nomes a uva Tempranídeo. Tem várias. E produz alguns vinhos interessantes, assim, porque não é uma uva que tem tanino mega poderoso, ou seja, quando a gente faz análise de vinho, quando a gente faz a degustação de vinho, a gente não pode pensar ou imaginar que um dos componentes do vinho, um dos componentes do vinho, só um vai fazer com que ele dure mais ou dure menos, ou que ele contribua com mais ou com menos corpo. Quando a gente fala de corpo, corpo é uma conjunção de alguns fatores, né? Então, esses três fatores aí, muito bem fundidos e bem equilibrados, vão fazer com que esse vinho possa ter, de novo, a palavra estrutura, força, e suportar um belíssimo envelhecimento. O que vai acontecer com o envelhecimento desse vinho, é que vai polir, vai deixar o vinho mais macio, vai deixar o vinho mais elegante e alguns de longuíssima guarda mesmo. Então, de novo, algumas regiões bacanas da gente aprender. Bordô, certamente, são vinhos de boa guarda, óbvio que, dependendo do nome, dependendo da sub-região de Bordô, pode mudar de cinco anos para cinquenta anos de guarda, por exemplo, assim. Então, são vinhos de firmeza, de força. Então, acho que também, assim, é tão importante quanto você saber se o vinho é de guarda, é você ter a certeza de quando o vinho não é de guarda, né? Assim, de quando o vinho é feito para você tomar ele de uma forma ligeira, de uma forma rápida. Ele foi feito para um giro, né? Assim, a gente tem vinho de guarda e vinho de giro. Eu não sei exatamente se a porcentagem é essa, mas eu ouvi aí alguns influenciadores falando que tipo cinco por cento só dos vinhos são feitos para guarda. O resto dos vinhos, noventa e cinco por cento dos vinhos seriam vinhos exatamente para girar, né? Para beber, para beber. Se a gente pegar essa tua comparação e se falar sobre a Borgonha na França, os vinhos mais poderosos da Borgonha na França são da classificação Grand Cru, é o mais alto nível de vinho, tá? E são vinhos muito caros, são vinhos, mesmo brancos e tintos que podem durar aí brincando dez, quinze anos. É tipo um piscar de olhos passou quinze anos e o vinho está lá inteiro, tá? E vai longe. Agora, essa categoria Grand Cru na Borgonha representa dois por cento da produção da Borgonha. É nada. É nada. Então, a produção desse nível de vinho é bem pequena. Agora você está perguntando aqui. O Barolo é... O Barolo é... O Barolo é... Vamos falar dele já. Fala da Glaucia. Vamos falar. A Glaucia está perguntando se os vinhos são sempre de giro. Também não, né, Diane? Tem as suas exceções, né? Exatamente. O negócio aqui são as exceções. Então, existem uvas brancas, como a gente falou ali atrás, falando de uva, falei da Cabernet Sauvignon, por exemplo, mas existem uvas brancas também, que podem fazer vinho de longa guarda. O caso dessa é o Riesling, que eu inclusive degustei ontem, um Riesling Auslese, um vinho, não me lembro a safra, mais antiguinho, 9,5, se não me engano, 9,8, sei lá. E é um vinho que suporta um mega envelhecimento. Mega. Ah, é qualquer vinho branco? Não. De novo, não é qualquer vinho branco. Ele tem... O vinho, ele é... Quando o produtor vai fazer o vinho, ele pensa, ele pensa na estrutura, pensa o que ele vai fazer para dar mais potência, mais poder para esse vinho de suportar o caminhar aí dentro da garrafa. Esse vinho que a Ana mostrou, o texto, foi pensado para durar 15 anos. Não é que ele faz o vinho, fala, aguarda aí, talvez 15 anos. Não. Ele pensou o que fazer durante a vinificação para tirar mais coisa desse suco de uva e deixando um vinho musculoso, poderoso. Por isso que eu acho que um dos grandes erros de todo mundo, todo mundo, e eu falo isso desde que eu me entendo por gente trabalhando com vinho. Ah, vinho, quanto mais velho, melhor. Não é. Não é mais. Pode ter sido isso alguma vez lá nos anos 70, que, sei lá, eram vinhos diferentes do que a gente tem hoje em dia, mas não é mais uma verdade, sabe? Não é mais uma verdade. Não dá para generalizar. Ah, vinho, pô, quanto mais velho, melhor. Não é. Então, a Ana estava dizendo aí de vinhos de giro, vinhos leves, vinhos perfumados, vinhos aromáticos, a maioria dos brancos, a maioria, não é 100%, são feitos para se beber logo. São feitos para se beber com fresco, com aroma, com acidez elevada. Talvez a metade dos vinhos tintos seja feita assim para você beber de um a três anos. Isso não é guarda, sabe? Não é longa guarda. Quando a gente fala vinho de guarda, pô, é um vinho que eu vou comprar, é um vinho que eu comprei, coloquei na minha adega e só vou abrir daqui a dez anos. Eu tenho um aqui, famoso, especial, maravilhoso. Eu comprei por uma condição e tudo mais e o vinho está aqui guardado ainda, sabe? Está há 13 anos na minha mão. 13 anos guardado na minha mão. Porque não está na hora de beber, porque eu sei que esse vinho foi feito de uma determinada maneira, de uma safra mega especial que vai suportar 50 anos fácil. Eu espero estar lá para beber. Não vou ficar preocupado. Fica não, fica não, fica não. Vamos beber esses vinhos. Mas, e aí, quando eu falei exatamente isso, porque é tão importante a gente saber o porquê que um vinho é de guarda e a gente entender o porquê também alguns vinhos não são. Geralmente, quando a gente toca nesse assunto, você fala de um tal de Beaujolais Nouveau. Então, eu queria que você explicasse que isso é um clássico exatamente para a gente entender essa importância de conhecer o vinho de uma forma, de conhecer o mundo dos vinhos de uma forma para você saber exatamente se o vinho é para guardar ou não é para guardar. Exatamente. E o Beaujolais Nouveau é exatamente o oposto disso que eu acabei de falar. O produtor é oposto no estilo, mas o produtor também pensa o que fazer na hora da vinificação para fazer um vinho mega poderoso de aroma, mega intensidade, mega sabor e tudo mais, sem tanto corpo. O caso específico do Beaujolais Nouveau, ele usa uma uva chamada Gamé, Gamé, G-A-M-A-Y, lá no Beaujolais, e faz um processo chamado maceração carbônica. Então, é um tanque de aço nox pressurizado, que quando começa a sair esse suco aí e tudo mais, suco da uva, a uvinha, cada bolinha de uva acaba explodindo, então dentro de cada uva acaba acontecendo uma micro fermentação dentro de cada bolinha, essa micro fermentação faz criar gás carbônico dentro da bolinha e a bolinha explode com tanto gás carbônico lá dentro. E nessa explosão sai mais perfume, mais aroma, mais intensidade, que é exatamente o que é a característica do Beaujolais, especificamente o Beaujolais Nouveau, que ele é feito em novembro. Por que é feito em novembro? Porque é uma uva que amadurece rápido, é uma das primeiras a ser colhidas, então em novembro, em novembro ele está pronto e pela lei, pela legislação, ele só pode deixar a França no dia 15. Então, no dia 15 é uma mega operação logística de marketing e no dia 15 de novembro, no amanhecer do dia 16 de novembro, o vinho está no mundo inteiro. Chega em 200 países porque é um vinho bacana, é um vinho gostoso, é um vinho leve, é um vinho de festa, é um vinho alegre, é um vinho para você beber no calor, já que lá está começando, ainda está finalizando, ainda está finalizando o verão, logo vai ficar a primavera, na verdade, e vai acabar o verão, está acabando o verão, está acabando o verão e aí vai começar aqui, então em vários outros países do hemisfério sul, vai começar a esquentar. Então aqui no Brasil é um vinho delicioso para você beber, sabe, o Bojolet Nouveau, fresquinho, gostoso, refrescado, sabe, sem grande complicação, não tem que pensar em harmonizar, o que eu vou fazer grande harmonização com qualquer coisa que você estiver comendo, com a pizza, com o sanduíche, com o macarrão, com a carninha, com o peixe, que ele não tem tanto tanino, e com tudo, com o frango, vai ótimo, ele é uma delícia. E o legal é você beber durante, sei lá, três ou quatro meses, assim, sabe, então de novembro até janeiro, fevereiro, é o ideal para você beber, você bebe ele mais fresco, mais refrescante. Olha, Glaucia aí, falou que comprou o sacarrolho da Bocache de vinho velho, que é esse aqui, acredito eu que ela tenha comprado, estava aqui na mão brincando com ele, e falou que vai assistir o passo a passo de novo, até estar nos vinhos do dia a dia, para quando tiver, não fizer feio quando abrir um vinho velho, arrasou demais, Glaucia. E a Marleide que pediu diversas vezes para a gente fazer uma live só sobre champanhe, a gente já fez, tá Marleide, tem aqui no IGTV ou no YouTube do Vinho, do Giannita, já tinha essa época no YouTube? Não lembro. Já, acho que já. Não lembro se já tinha no YouTube nessa época, acho que já também, acho que já, tem lá no YouTube, uma live só sobre champanhe, tá, muito legal a live, corre lá para você assistir que eu tenho certeza que você vai gostar. E lembrando que amanhã, por volta, por volta, amanhã, às 19 horas, às 19 horas, tô doido, amanhã, às 19 horas, teremos uma live muito bacana de degustação técnica. Fala para mim o que vai acontecer amanhã, Gianni. Amanhã vai ser uma degustação, amanhã vai ser uma degustação, digamos, orientada, um passo a passo sobre degustação, como a gente pode aproveitar melhor o vinho. Então, a gente vai fazer uma análise da parte visual, da parte olfativa, da parte gustativa, todo mundo com o mesmo vinho, mesmo vinho, teoricamente, no mesmo tipo de uva, provando junto, o que vai ser muito legal, muito bacana. Então, eu acho que é uma maneira super interessante, assim, uma maneira super interessante de você aprender a extrair tudo que o vinho tem para te mostrar e você vê que, talvez entender que a degustação não é uma coisa chata, pelo contrário, sabe? É uma coisa bacana que você pode fazer depois que você pegar o jeito e pegar o passo a passo, você faz ali em dois minutinhos e pronto. Aqui, mentalmente, para você aprender a beber melhor, eu acho. Resumindo a isso, a beber melhor. Sim, Leandro perguntou o nosso vinho, a gente vai estar com esse vinho aqui, ó. Da Espanha. Grande Coronas é um vinho espanhol da Torres. Grande Coronas da Torres, lá do Penedés. Exatamente. Esse é o nosso vinho que a gente vai estar junto aí degustando amanhã. Chegou hoje aqui para mim, o Igor, da Espaço Dó, que veio trazer aqui para mim. Ah, tem uma pergunta aqui, outra pergunta aqui, a pergunta da Cecília. Cecília, professor, o Peramanca é um bom vinho para guarda? Tem muita reputação, né? O Peramanca é um belo vinho para guarda. também. Também. Tem branco e tem tinto. O branco também. Eu só não consegui beber o branco na vida, porque o tinto é... Ui, cara, dá uma beleza. Salgar. Salgar. Vinhaço, vinhaço para guardar longo tempo. E ele é da... Bairrade? Não, do Alentejo. Ele é do Alentejo, né? Lá do sul. Muito bom. Peramanca, Peramanca, vinhaço. Manca. Manca. Fizeram, fizeram até uma... Eu me lembro que rolou pelo Instagram. O meme da perinha. O meme da pera. A pera com uma perninha manca. Estou vendendo pera manca. Quem não... Quem não entender de vinho, não estraga o meu negócio. Exatamente. Exatamente. A pessoa é demais. Muito bom. E a gente vai falar agora sobre a Cris, que exatamente fez uma pergunta. Esse lance dos vinhos doces e dos vinhos fortificados geralmente são vinhos que tendem a durar muito mais tempo, tendem a conseguir superar bem o longo processo. Sim, eles têm... Eu vi que ela perguntou sobre o porto. Vou falar do porto primeiro. O porto, especialmente, porque ele tem adição de aguardente vínica. Então, é um vinho fortificado. Ele recebe álcool durante o processo de produção e ele fica com 20% de álcool. Vinho normal tem 12, 12,5, 13, 13,5, 14, já é bastante alto. E um vinho fortificado, no caso do porto, tem 20%. 20%. Então, ele é um vinho tinto, tem tanino, tem acidez, tem corpo, tem açúcar e tem muito álcool. Então, certamente o porto é um vinho aço para se guardar. Todo porto é igual? Todo porto vai durar a vida inteira? Não. Então, dentro do porto, a gente tem os dois mais consumidos no dia a dia, digamos assim, que é o porto rubi e o porto taune. Tem uma diferença de idade entre eles. Depois, a gente tem uma categoria chamada LBV, que é um porto feito de uma única safra e engarrafado um pouquinho mais tarde. Ele envelhece um pouco mais em barrica, em tonel, em casco, como o português diz, e depois engarrafa. E ainda tem o porto vintage, que é o porto mais importante que tem. Esse, sim, é aquele vinho que você compra para quando seu filho nasce e você vai guardar para quando ele tiver 18 anos, 25 anos, sei lá, quando você quiser abrir essa garrafa. É o vinho perfeito para aguentar esse tipo todo de guarda. Ainda sobre os vinhos de sobremesa, eu acho que aqueles vinhos de late harvest e os vinhos de colheita, de colheita tardia, e os vinhos que têm ataque de botrite ciméria, exatamente por ter um açúcar muito elevado, são outros, é outra categoria de vinho de sobremesa, digamos assim, que pode durar também muito tempo, muito tempo mesmo. Exatamente. E quando a gente fala em esses vinhos de sobremesa e tal, qual o papel do açúcar na duração desses vinhos, digamos assim, ou é o álcool mais responsável por essa manjevidade? Álcool, acidez, e esse açúcar no vinho doce dá uma certa untuosidade, contribui com o corpo. Então, faz com que esse vinho, se você pegar uma tacinha de um Sauvignon Blanc, uma tacinha de um vinho atacado pela botrite, e só se você balançar a taça, o Sauvignon Blanc vai ser bem molinho que nem uma água, o doce vai ser mais pesado, ele tem mais densidade, ele é mais gordo, mais encorpado. Então, ele vai fazer, ele vai suportar mais tempo de guarda. De novo, lá no início da nossa live, falando o que precisa ter o vinho. Corpo, estrutura, firmeza. Falei muito do vinho tinto, mas para o vinho branco seria isso aí também. Daiana falou que comprou um porto 2005, LBV. Precisa abrir, vai ter que usar a vela, por exemplo, na hora de servir esse vinho? Não. O vinho do porto, ele dá também essas... O vinho do porto dá muito sedimento, dá muito sedimento. 2005? Ah, eu acho que sim. Eu acho que o porto, o LBV, certamente deve ter algum sedimento. Mas o LBV, uma vez que você abrir a garrafa e se você for consumir a garrafa inteira, é legal ter uma galera em casa, né? Uma garrafa bem punk, assim, para beber em duas pessoas. É bem muito álcool. Então, é legal você ter muitas pessoas aí para degustar junto com você no final da refeição, com queijo, com os doces portugueses, lá com queijo azul de preferência. Então, vai ficar muito bem. Muito bom. O Bruno está perguntando. Nosso aluno Luiz Fernando Misiara aqui está dizendo que está estranho você só bebendo água hoje. Eu nem água não estou bebendo, estou de chazinho. Acabei de beber um chazinho, estou dando uma aliviada para o fígado para daqui a meia hora de comer. Não linda no, gente. Daqui a meia hora de comer de novo. Não, hoje eu tenho, eu estava falando aqui que hoje eu tenho um evento, agora às 18 da noite, é um evento da Cooperativa Garibaldi, vai ter uma live com degustação de quatro vinhos. então a minha parte de ficar sem vinho hoje vai terminar daqui exatamente 27 minutos no qual eu terei que abrir quatro garrafas de vinho para poder acompanhar um evento e fazer essa degustação aproveitando aqui o espaço para agradecer a Cooperativa Garibaldi por ter me chamado para esse evento e ter mandado os vinhos aqui para mim para a gente poder participar junto com eles. O Bruno Garcia está perguntando. Diana, o Perriejoê Belle Epoque 2006 de ontem estava bom? não tenho nem dúvida. Hava horrível. Hava horrível. Nossa, e olha só, ninguém ontem, ninguém ontem naquela mesa lá tinha flute para beber champanhe. Ninguém. Não existe flute. Então era taça bacana, taça muito boa. A gente estava degustando esse champanhe que foi uma cor espetacular e a gente, uma vez que a garrafa foi aberta, ela não voltou mais para o balde. Ela ficou fora do balde de gelo porque estava muito fria e estava fechada. Entendi. A gente foi degustando, a temperatura foi subindo, subindo, subindo. Lá, depois, quando estava servindo a última rodada que ela estava começando a abrir. É uma coisa absurda, a Belle Epoque. Absurda. A Cíntia Romaioli. A água maravilhosa. Não tem dúvida. A Cíntia Romaioli, nossa aluna aqui da Turma 3, lembrando que as instituições estão abertas. A Turma 3 já aparecendo aqui com a gente. Já apareceu aqui com a gente. Ice Wine tem potencial de guarda? Tem um aqui de 2016. Opa, tem sim, total. Ice Wine é o quê? É um vinho doce, é um vinho de sobremesa. É um vinho para o final da refeição lá. Então, esquece ele aí. Cíntia, deixa essa garrafinha na sua adrega, não sei se você tem adrega, deixa a garrafa deitada e esquece que ela existe. Isso aí. E aí, um dia lá no curso você vai aprender a harmonizar esse vinho, vai aprender mais para esse tipo de vinificação. quando começar o curso, quando você assistir a última, quando liberar o último módulo e aí que vai contar os doze meses. Quando passar esse período de doze meses, você vai lembrar, puxa vida, eu tenho Ice Wine. Tá? Então, no mínimo, no mínimo, isso, no mínimo, esquece essa garrafa. Boa. E, para quem deseja se inscrever, eu não entendo as pessoas, ai, estou com dó de abrir, por que que dó de abrir? Eu tenho também, gente. Meu champanhe Ruinar ficou aqui o maior tempão esperando o meu seu do meu aniversário de 40 anos. Ah, não, não está. Boa, já foi. Verdade, eu lembro. Foi do meu aniversário de 40 anos, lembro. Tem que ter dó de bevinho, não. Vai lá, abre, bebe. Gostou, compra outro. Às vezes a garrafa é tão linda, gente. Igual esse... O laranja. Vou começar a solteira. O laranja é maravilhoso também, que eu fiquei enrolando ele para abrir, e eu estou com um aqui também, que é uma lindeza, vou pedir para o digníssimo pegar aqui para mim minha garrafa do Luiz Argento Rosé, que é um vinho que voltou para o mercado agora, maravilhoso, sábado 2020, sensacional, e dá dó de abrir essa garrafa, sim. Dá dó de abrir. Eu tenho que ficar me controlando para não abrir. O trabalho é o contrário, tipo, deixa a garrafa lá, pelo amor de Deus, deixa essa lá, pelo amor de Deus, deixa essa aqui, não, essa aí não, é o contrário. Boa pergunta, Patrícia. Quanto tempo dura um champanhe, por exemplo, e aí vamos para os espumantes? As vezes espumantes, geralmente a gente, assim como todos que a gente vem falando aqui, a gente toma mais, mais espumantes, a gente toma eles mais frescos, mais jovens, e aí eu te pergunto, eu pergunto não, a Patrícia pergunta, em média um champanhe dura quanto tempo? Quando a gente fala de champanhe, eu estou entendendo que a gente está falando de vinho feito lá na região da champanhe, na França. Então lá tem dois estilos de produto, um deles que é sem safra, que é o não vintage, não melezime, Moet Xandon, Vouplicô, Boulanger, Tetanger, que não tem safra. Esse é o tipo de champanhe que você tem que comprar para beber. Comprou, já pensando, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, vou beber, não vai aguardar um ano, dois anos, porque como ele não tem safra, você não tem a data de nascimento dele, não sabe quando ele nasceu e não sabe a quanto tempo ele está girando pelo mundo aí. Então, comprou, já pensando em beber. Outro tipo de champanhe é o champanhe que tem a safra, que é o milesime, é o champanhe milesime, que vem o ano em que ele foi, o ano que foi colhida a uva e que transformou no processo todo. Então tem um ano de nascimento. Essa, essa Bélia Pop que eu bebi ontem, por exemplo, a gente sabe que ela existe no, a garrafa existe desde o ano 2006 e foi bem guardada, bem condicionada, tudo mais, esse tempo todo, 15 anos, a gente abriu a garrafa ontem com 15 anos de idade. Espetacular. e estava linda de morrer. Então, champanhe com safra, no mínimo, assim, tipo, se você não se aguentar mais, 10 anos. Boa, Diego, chegou tarde, mas chegou, né, Diego? Isso é que é importante, feliz de ver você aqui. Pergunta do Otávio Barroso aqui, Opus One 2012, vinhaço, quando tomar? Opus One? Opus One é um mega vinho, é, Opus One é um mega vinho, lá da Califórnia, do Mondavi, e do Muton Rotil, da Baron Filipe de Rotil, é um vinhaço, 2012, eu acho que não abriria tão cedo, não, eu não me lembro muito bem como é que é a safra 2012, na Califórnia, mas eu não abriria, não abriria tão cedo, não, eu ia começar a pensar no ano que vem, no final do ano que vem, eu ia falar, eu tenho um Opus One, o que eu vou fazer com ele nos próximos cinco, sabe, esquece isso, ontem a gente abriu um Merlot, um Merlot 2013, da Califórnia, gostoso de beber, mas sabe, que dava pra ver que tinha muita coisa ali dentro ainda, e precisava de um tempão de garrafa ainda. Onde é que eu, assim, te tô perguntando, onde é que eu condiciono o champanhe, assim, posso guardar ele na adega, se ele for de guarda também? Sim, né? A adega é um lugar pra gente guardar todos os nossos vinhos, branco, tinto, rosê, espumante, champanhe, vinho do porto, vinho de sobremesa, vinho, adega, para guarda, né, para guarda. Pra quem tem, eu não tenho ainda, então, mas olha só, gente, como é que eu abro uma garrafa dessa? Não, fala pra mim. Como que eu abro uma garrafa dessa, de onde? Abrindo ali, só tirar o plastiquinho que tem ali, e é uma tampinha de vidro, chamada vinoloc, off, vira na taça, bebe vinho. Qual o mistério? Ela é tão linda, dá vontade de você ficar, ó, tipo, entendeu? Olhando pra ela, degustando um visual, entendeu? Assim, é linda demais, então, é isso, com tampa de vidro, tá vendo, gente? Olha que linda, olha que coisa mais linda, ó, tá aqui. É a vinoloc, a tampa de vidro. Isso, Luiz Argenta, safra 2021, não é nem 2020 não, é safra desse ano, 2021. lindeza demais, é pra gente beber, né, Tiane? Ai, meu Deus. Olha aqui, tem uma pergunta do Eduardo Magdon, Magdon, Magdon? Falando alguns vinhos de, alguns nomes de Bordeaux aqui. Só falou os Pedrada. Chateau Grimont, Cadillac, Côte de Bordeaux, isso é pra beber. É, o Eduardo, o fundamental aqui é saber a safra, tá? Então, o Chateau Grimont é um Cadillac, é uma Côte de Bordeaux, é uma, é uma, um subdistrito de Bordeaux que precisa, é um vinho pra beber, não é um vinho pra longa guarda. Croque Michotte, ele é um Saint-Emion, então ele tá do lado direito de Bordeaux, tem mais Merlon na composição, dependendo da safra, é possível guardar um pouco mais. Blason, Timberlé, Bordeaux, pra beber. Chateau, Trapeau, Saint-Emion, Grand Cru, também pode ser um vinho de guarda, é, mas depende da safra. Eu beberia, então, o Grimont, o Blason, e ponto. Sensacional. E aí, Eduardo? Arrasou. O que você diz da Luiz Argento, aproveitando aqui que eu mostrei meu Rosê 2021, Gianni? Olha só, eu confesso pra vocês que eu não conheço muito os vinhos da Luiz Argento, não conheço. Provei um, dois, no máximo. Essas garrafas lindas aí, eu nunca tive o prazer de degustar, então, não vou demitir nenhum comentário a respeito dos vinhos, já conheço, já ouvi falar que a Avenícola é um lugar absurdamente maravilhoso, é lindo de morrer, já fui 500 milhões de vezes pro Rio Grande do Sul, e nunca tive tempo, sabe, sempre dando aula pra ABS, sempre dando aula, W7 trancado no hotel lá, e tava livre às 8 da noite, então, não tinha tempo de ir visitar. Agora, todo mundo fala muito bem da Luiz Argento, e eu penso que são, sei lá, deve ter um potencial maravilhoso mesmo, preciso provar esse vinho. Maravilhoso, Mara, precisa mesmo, precisa mesmo. É, a Glaucia tá falando daquele indício, ela vai ficar linda com o vasinho de flores, vamos ter criatividade para reutilizar, não, a garrafa dessa eu não jogo fora de jeito nenhum, fica aqui pras minhas flores, com certeza absoluta, guardo a garrafa, com certeza, Cátia, com certeza. Michele fez uma pergunta interessante aqui. Vamos lá. Não, só dá uma boa noite pra todo mundo aqui, que tá no YouTube, no Facebook, a Mônica, o Geraldo, aluno meu também, W7, Mônica, Fernando, Georgia, isso aí, Ana Lúcia, Hilma, Cláudia, maravilha, obrigado pela presença. É, a Michele fez uma pergunta aqui, e eu lembrei, linkando com a pergunta dela, que ela perguntou, existe vinho de screw cap de guarda? E eu lembro que você, numa live, um dia desse aí, passado aí, numa dessas 320 lives aí, que a gente fez nos últimos dias aí, você tava com vinho da Austrália, eu acho, ou Nova Zelândia, que tinha 10 anos já, né? Era um vinho da Nova Zelândia, era um Pinot no ar, era um Pinot no ar, calma aí, que hora tem que ir, eu lembro que era, mas eu lembro que ele tinha 10 anos, eu lembro que ele tinha 10 anos, é, não era Nova Zelândia não, era da Austrália, era um chirras da Austrália, era um chirras da Austrália com 10 anos, e tava lindo, e tava lindo. Então, quando a gente fala vinho de guarda, e aí eu falei lá, no começo da live, assim, Bordô, Barolo, Brunello, esses grandes vinhos pra longa guarda, eu acho que ainda não, ainda não, não vamos encontrar esses vinhos fechados com uma tampa de screw cap. Ainda não. Então, a maioria dos vinhos fechados com screw cap hoje, é pra vinho branco, é pra vinho rosé, pra consumo relativamente rápido, porém, esses dois países aí, Austrália, ainda mais a Nova Zelândia, a Nova Zelândia, aboliu a utilização de rolha, aboliu, não tem mais, lá só se usa screw cap, é tampinha de rosca, no mínimo, daí pra coisas melhores, não tem rolha. E a Austrália tem alguns lugares que estão começando, sabe, a diminuir a utilização de rolha. Então, é possível que alguns vinhos desses aí, possam suportar um bom envelhecimento, veja aí esse vinho que eu bebi com 10 anos e estava espetacular, mesmo fechados com tampa de rosca. Boa, a Dayana está perguntando se o vinho depois de aberto, pode ficar dois dias na geladeira, tranquilo? Que vinho ela está falando? Qualquer vinho? Ou o vinho do porto que ela falou? Não sei, qualquer vinho. Tem dois vinhos, dois dias é o máximo pra você beber, a temperatura baixa vai ajudar. Tendo o Vacuvan, já ajuda também, mas mesmo com o Vacuvan, esses dois dias aí, na hora de beber. Exatamente, passa rápido demais pra gente ficar guardando vinho, também acho, mas tem vinho que a gente tem que guardar, tem alguns poucos vinhos guardados ali, que a gente deixa, nem onde ficam nossos vinhos, a gente deixa debaixo da escada, no armário que a gente tem, que a gente nunca entra ali, pra não dar vontade de beber aqueles vinhos. Então a gente guardou ali, todo na caixinha, todo direitinho, pra gente não abrir de jeito nenhum, assim. E eu quero lembrar vocês que amanhã, aproveitando aqui, amanhã, presta a sessão, gente, amanhã, 19 horas, então presta a sessão, duplamente, porque ontem eu errei o horário, divulguei que era as 20, mas não é, às 19 horas, a gente vai fazer uma live virtual tasting de degustação, onde você vai estar com o Cabernet Sauvignon aí na sua casa, a gente vai estar com o Cabernet Sauvignon aqui também, e a gente vai passando, fazer o passo a passo, pra gente entender aí as propriedades do vinho, pra gente entender o que é o corpo do vinho, né, Diane? Fala só um pouquinho mais sobre isso. Isso aí, amanhã a gente vai fazer a degustação, então, desse Cabernet Sauvignon, todo mundo com uma garrafinha de Cabernet Sauvignon, a gente vai fazer esse passo a passo de como desvendar, de como aproveitar melhor o vinho. Pera só um minuto. Tá vivo aí, Chuchu? Espera. Ó, então, é, não, tudo bem. Amanhã, às 19 horas. Amanhã, às 19 horas, amanhã, às 19 horas, Cabernet Sauvignon, a gente vai fazer o passo a passo da degustação, de como tirar tudo que o vinho tem pra nos mostrar, parte visual, parte ativa, parte gustativa, vai ser uma delícia. Eu e a Ana, a gente vai estar com o mesmo vinho. Se você quiser mostrar o vinho aí de novo, é um vinho da Espanha, da família Torres, tive o prazer de conhecer lá o senhor Miguel Torres, e é o Gran Coronas, é o Reserva Cabernet Sauvignon 2014, o meu é 14, não sei se o seu também é, deve ser. O meu é 14 também. Beleza, então, dessa vez, a mesma safra, e a gente vai destrinchar esse vinho, vamos abrir, sentir o aroma, e tudo mais. Então, cabe nem uma uva. Não fiquem preocupados em escolher exatamente o mesmo vinho, exatamente a mesma safra, não precisa, é pra gente entender exatamente as características do vinho, então, independente do vinho que você tiver, é pra você entender o vinho que tá aí na sua taça, porque esse eu acho que é um grande desafio. Claro que quando a gente tá lá no curso, e tudo mais, a gente tá lá com os alunos, todos eles têm o mesmo vinho, e tudo mais, mas esse exercício é um exercício aberto, pra gente poder fazer essa degustação junto aí, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fala aí que você tava falando do corpo do vinho? É, eu tava falando do cabelo do seu vinho, que ele precisa de tempo pra abrir, então, sabe, a gente não vai decantar, não vai colocar em decanta nem nada, a gente vai servir numa taça grande, se tiver uma taça boa, e vai ver como é que ele se desenvolve. Eu tô vendo que tá presente aqui o Duca Dom, acho que seja o mesmo Eduardo Magdon, acho eu, né, porque tá falando do mesmo vinho, a gente falou já desses vinhos, tá, o Eduardo Magdon, lá no YouTube, você tava no YouTube, no Facebook, sei lá onde, acabou vindo pra cá, tava no YouTube, então, daqui a pouquinho você pode ouvir de novo, e temos lá todos os seus vinhos analisados. Isso, o Diane respondeu lá no YouTube, todos, no YouTube e aqui no Instagram também, todos esses vinhos que você mandou, inclusive a gente mandou uma mensagem pra você, sobre o curso Mentoria em Vinhos, pra essa turma 3, né, Diane? Que tá? Leandro, Leandro já veio, Cíntia já veio, a Dayana também, a Dayana Hoffman já veio também, exatamente, nossa turma, que vai começar na próxima segunda-feira, então as inscrições estão abertas até domingo, às 23h59, é a data limite, pra você fazer parte, aí, dessa turma, e quem fizer a inscrição até domingo, ganha também, ganha o que, Diane? Ganha, bom, ganha duas coisas maravilhosas, a primeira delas é um desconto sensacional, que a gente voltou com esse desconto, de 500 reais, pra você fazer a inscrição, até esse domingo, às 23h59, 500 reais de desconto, e você ainda vai ganhar um vinho, pra gente degustar junto, numa virtual tasting, a gente vai degustar junto, um vinho que a gente vai mandar pra vocês, um Sihar, vai ser uma beleza de virtual tasting, então, se eu fosse você, e se você assistiu a nossa live, antes dessa aqui, falando com a Polly, nossa aluna, deveria correr lá, pra se inscrever, não perder seu tempo, e ir lá, se inscrever, na Mentorinha em Vinhos. Ah, que pena, que você não viu, mas olha só, você pode rever essa live assim que eu postar, que o Dianne respondeu sobre todos os vinhos que você colocou, tá joia? Ele foi um a um aí, respondendo se é de guarda, se não é de guarda, tá joia? A gente já recebe sim, as notificações aqui, a gente, a gente, ó, essa live vai ficar gravada, tanto no YouTube, quanto aqui no Instagram, você pode rever essa live, tanto no YouTube, quanto no Instagram, que o conteúdo é o mesmo, e ele respondeu a sua, todos, por todos os sims, ele respondeu um a um lá, tá bom? Só você assistir de novo a live, você vai ver, só assistir gravada, tá gravada no YouTube, no vinho todo dia, vai estar lá a respostinha. É isso, né? É isso, é isso, e tô muito feliz aí, tô animada, porque vai começar, tá entrando, todo dia tá entrando novos alunos, pra essa turma aí, que vai começar na segunda-feira, então na segunda a gente já tem, que vai ficar animada lá. turma super animada, e eu tenho certeza que vai ser uma delícia, então se você sonha em estudar vinhos, se você quer aprender a escolher, analisar e harmonizar, qualquer vinho com 100% de segurança e confiança, essa turma é pra você, e a gente não abre a turma todo dia, nem toda semana e tudo mais, a gente abre de tempos em tempos, então a oportunidade realmente é agora, de você vir estudar com a gente, fazer parte dessa turma 3, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e qualquer dúvida, eu tava falando isso, conversei com diversas pessoas no telefone, Lisbeth Coutinho, que deve estar aqui ouvindo a gente, conversei, tive um papo com ela hoje de meia hora, muito bacana, obrigada aí Lisbeth por ter me ligado, por a gente ter conversado, e exatamente isso, eu tô aqui à disposição pra conversar com vocês, por telefone também, pra que a gente possa tirar suas dúvidas, às vezes tem dúvidas de se é pra você, se não é pra você, e aí eu posso ajudar vocês, nessa missão aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, essa nova turma, beleza? As inscrições estão abertas, e eu espero você, manda uma mensagem aqui pra mim, pra eu poder te ajudar, tá bom, Lisbeth aí? Dá boas-vindas pra Lisbeth, Diane. Bem-vinda, bem-vinda, óbvio, muito bem-vinda à nossa mentorinha, mentorinha em vinhos aí, a nossa terceira turma, terceira turma que já tá fazendo história também, a pessoa já tá lá, mega animada, tá muito bacana. Show, gente, obrigada por mais uma noite, obrigada pela companhia. Até amanhã, sete horas, amanhã, sete horas, com Cabernet Sauvignon. Exatamente, beijo, gente, obrigada. Tchau, pessoal, boa noite, até amanhã, então, todo mundo com Cabernet Sauvignon, pra gente degustar junto. Tchau, tchau, boa noite. Tchau,